Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-t Amor, eu quero te pedir e te aplicar Bate com Deus, amor, eu quero te pedir e te aplicar Ensa dança de meu galho, saio bom de fora me batalhar Ensa dança de meu galho, saio bom de fora me batalhar As barrigas de terra caídas, faz parte de um monte de um mar As barrigas de terra caídas, faz parte de um monte de um mar Amazô na cidade, minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Vê o céu, a terra e a terra, unir os cabos, construí o amor Vê o céu, a terra e a terra, unir os cabos, construí o amor Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu bora-lã Eu quero que o amor, 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 eu Eu quero digigigigigigigigigigar Parte do rote do amor Eu quero digigigigigigigigigigar